A música é uma forma de estar e de viver, ou de me aguentar vivo, tal e qual o ar, ou a comida, ou a água, ou o mais pleno dos sentimentos. Ou seja, eu não consigo viver sem ela, sem a fazer, sem a tocar. Por isso é uma coisa, é um item essencial de sobrevivência. E a música é que me transformou completamente, é que me levou para outras formas de ser, outras formas de pensar, é que me libertou, é que me abriu o pensamento. Diferente de ser um autómato social, profissional. E isso eu posso dizer que a música é que me trouxe aqui. Acaba por ser mesmo essa extensão. E às tantas, durante a nossa vida, vamos tendo um papel mais ou menos normalizado, não é? Acabamos por sermos um padrão dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um regime qualquer. E às vezes é ali que dizemos tudo e que libertamos tudo, não é? Quando queremos expressar-nos da forma mais poética ou literária possível, vamos buscar as coisas mais verdadeiras. E a falar sobre não ser alguém completamente quadrado ou padronizado. A minha ideia principal sempre, enquanto cantautor, é transmitir uma mensagem em forma de canção. O foco principal é a palavra e a mensagem. E o género, um género cantautor, nem eu me sei catalogar. Eu digo sempre que sou cantautor. Romântico ou melancólico, é o que eu digo. Romântico ou melancólico. E é sempre essa ideia de transmitir a mensagem, transmitir... De inspirar, seja numa mudança, seja encontrar um amor, seja viver o amor de maneira diferente. De nos libertarmos de outras coisas. É sempre essa ideia. Por isso, eu não consigo nunca catalogar géneros, nem nada. Sou um gajo que faz umas canções românticas ou melancólicas, com tendência para o triste, mas que pretendem inspirar.